Olá, amores! Tudo bem? Estou muito feliz porque acabou de chegar o meu presentinho de Natal O maridinho me deu um dinheirinho e aí eu fui gastar lá na postal Eu já tinha falado isso pra vocês, né? E acabou de chegar e eu ainda não abri porque eu quero abrir juntinho com vocês Então vamos deixar de lero-lero e vamos abrir logo porque a pessoa está ansiosíssima Chegou mais ou menos meio dia e meio, deixa eu tirar logo aqui Olha, o pacote da post-taus é esse aqui Aqui vem a notinha fiscal, tá? Como sempre, eu vou tirar a nota fiscal porque eu quero ir falando pra vocês os preços direitinho que eu paguei Tesoura Tá aqui, deixa eu ver se já tá com o preço certinho que eu paguei Eu quero ser... Eu acho que sim Eu acho que é isso mesmo, tá? É porque às vezes quando tá com desconto na nota fiscal ele não vem com o valor pago Vem com o valor da peça mesmo, sem desconto Então já tá abrindo aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Primeira peça... Ah, esse aqui é o shortinho que eu tinha falado pra vocês, baratinho Eu não comprei nada caro não, tá? Comprei tudo baratinho porque eu queria fazer o dinheiro render Sério, queria fazer o dinheiro render Então não quis comprar nada muito caro não É um shortinho bem simplesinho Deixa eu ver primeiro, depois eu mostro pra vocês É bem simplesinho mesmo, gente Ele parece que é bem gostosinho no corpo, ó É um... Eu não sei que tecido é esse, não Não é uma malinha, assim, sei lá É um tecido gostosinho, deve ficar bem confortável no corpo Eu acho que eu pedi o tamanho M Ó Ih, tomara que serve Eu acho que vai sempre e sim Eu comprei pra ficar em casa mesmo Se eu não me engano foi R$19,90 Deixa eu ver aqui Short lena Jeans escuro R$19,90 Jeans escuro, mas é assim A estampa é tipo jeans Mas ele não é jeans não, tá? Eu gostei do material Parece que ele é bem confortável Eu comprei mesmo pra ficar em casa Pro dia a dia, pro faxinão, sabe? Com essas coisas Próxima compra Ah, esse aqui eu acho que é uma blusinha Acho que ela também foi bem baratinha Acho que foi R$19,90 também Regata... Regata lurdinha estampada R$19,90 Olha Olha, 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 olha Eu acho que vai servir Tá me parecendo um pouco pequena Mas é só vestido pra ver Ela também tem uma malinha bem... Assim, eu pensei que ela fosse mais molinha Mais fresquinha, sabe? Mas tá ótimo Olha, a estampa dela é bonita, né gente? Ó Atrás ela é tipo nadadora, assim Eu gostei bastante da estampa dela Aí no vídeo parece que tá ficando... Tá linda a estampa Aqui parece que tá mais clara Certo? Então já foi o shortinho Já foi a blusinha Esse aqui eu acho que é um macaquinho de oncinha Nossa, mas essa estampa eu já não gostei muito Eu pensei que era um oncinha, assim A estampa daquelas menores, sabe? A estampa de onça é bem grande É uma onça bem graúda Ai, mas tá valendo Porque eu também comprei mais pra experimentar, assim Pra ficar em casa, olha É um macaquinho Aqui a parte do shortinho Aqui tem um elásticozinho E aí Aqui vem a parte de cima Eu não sei se eu comprei tamanho M ou tamanho G Deixa eu ver se aqui tem o tamanho Não, aqui não tem o tamanho Olha É de alcinha Deixa eu ver se tem etiqueta Se tem o tamanho aqui Tamanho G que eu comprei Tamanho G Aí vamos ver no corpo, né? Eu queria umas coisas, assim, soltinhas Pra eu ficar em casa E eu queria experimentar um macaquinho Porque eu acho lindo, sabe? E aí se eu gostar Aí eu comprei esse aqui baratinho Esse aqui foi quanto? Macaquinho Margot Onça R$29,90 Tá? Então foi bem baratinho mesmo Eu comprei pra ver como é que fica Se eu vou gostar Porque eu tenho dessa, gente Às vezes eu acho lindo nas pessoas Mas aí pra mim Eu não curto Não gosto em mim e tal Então eu comprei os baratinhos Pra ver como é que fica Tem uns lindões lá Agora vamos pras Mais mais Que eu acho Que são as mais mais Comprei uma camiseta da Quintes Essa marca é maravilhosa Espero que ela seja mesmo maravilhosa Ela estava num preço super bom Se eu não me engano Foi R$29,90 Foi Blusa genuína R$29,90 Eu vi no site Eu achei linda Mas vamos ver Aqui Ela tem umas Umas franjas do lado Ó É uma coisa meio rock and roll Sabe? Olha Ela tem umas franjas do lado Assim É bem descontraída Deixa eu ver isso aqui Olha A malha dela é maravilhosa Muito gostosa A malhinha dela Atrás tem esse Essa Essa Tagzinha, né? Essa etiquetinha aqui Quintes Deixa eu ver, gente Primeiro Peraí Love Ai, gente Eu gostei Ó Love E ela é brilhosa Esse Esse preto É brilhoso Não sei se dá pra ver Que é brilhoso Ó Dá pra ver que é brilhoso Gente Tem uns brilhinhos Gente Eu gostei bastante Da blusa Eu acho que vai ficar legal E eu gosto Assim dessas E foi Qual o tamanho Que eu pedi, gente? Acho que foi Foi o M Gente É sempre legal Quando vocês forem Comprar assim Em sites Ver a parte Dos feedbacks Dos compradores As pessoas que compram Porque às vezes Dependendo do site A numeração É diferente De um site Pro outro É igual loja mesmo Aí Lá nas descrições Dá pra você ver Se o tamanho É mais ou menos igual Suponhamos Geralmente você use No meu caso Geralmente eu uso Varia bastante Entre M e G E às vezes até GG Porque eu sou alta, né? Então Lá embaixo eu vejo Ah, eu geralmente Eu uso o M Mas o M é muito grande Ele veste o G Ou então o G é muito pequeno Veste o M Então aí no caso Eu pediria o GG Sabe? Então Vale super a pena Gastar um pouquinho Mais do tempo E dar uma olhadinha Nesses detalhes Eu amei essa blusa, gente Amei Com calça jeans Com bermuda Agora, gente É um vestido É um vestido Que eu Tem mais coisa? Gente Uai Pra mim era só aquilo ali Tem uma outra coisa aqui Eu tenho coisa Que eu não tô nem lembrando Ah, agora eu lembrei Eu vi esses frufru aqui Lembrei É uma blusa preta Olha Veio um Um folhetinho da Quintess Um catálogozinho, ó Gente As roupas da Quintess São maravilhosas, tá? Maravilhosas São lindas São boas São um pouquinho mais caras Que as outras Mais direto tem promoção É só ficar de olho Gente Olha essa blusa preta Olha essa blusa preta Deixa eu ver direito Que nem eu vi Ela tem um detalhe Transparente Aqui do lado Olha Ó Ela tem um detalhe transparente Do lado Dos dois lados O tecido Magnífico E aqui Olha Na Aqui na manguinha Ela tem esses Flus Flusinhos Assim, ó Ó, tá vendo? Eu vi lá na foto Na modelo Achei maravilhoso Aí eu resolvi comprar E ela também Não foi cara Eu acho que de repente Eu até confundi O Os dois Não, foi R$29,99 Tá? Essa aqui É a blusa Ride Preta R$29,99 Olha Amei, gente A malha É maravilhosa Eu vou experimentar E vou mostrar pra vocês No corpo, tá? É o vestido Gente Eu tinha esquecido Completamente Daquela blusa Aí aqui Vem um negócio De troca Gente As trocas na postal São feitas De graça Tipo Não serviu Você não gostou Você tem um prazo Pra enviar Aí você envia De graça Pelo correio Eles Cobram lá Quando chega Eles cobram Da postal Lá E eles enviam Pra vocês Completamente De graça Tá bom? Agora é um vestido Gente Eu vi esse vestido Eu fiquei louca E ele foi R$59,99 Foi o que eu comprei Mais caro Vestido Luluzinha Eu vi esse verde Também é da Quintas Ó Tá? Eu vi esse estampado Verde Eu chamei na estampa Aí vestido Assim Eu nunca tinha comprado Vem um papel Aqui dentro Cheira um pouco forte Tá? Mas nada Que uma lavagem Não Não Gente Eu amei Olha isso Olha a estampa É de alcinha Aqui tem um elástico Tá? E aí a sainha Aqui embaixo Gostei bastante Da Eu pedi que tamanho Gente Foi o M Também Porque dizem lá Também nos comentários Que a numeração Da Quintas Geralmente Dá postal Inteira Geralmente Eu ouço falar Que a numeração De lá É bem grande Então Tem lá A tabelinha De medidas Também Se eu não me engano De quem usa De 42 A 46 É M É uma coisa assim Aí tem lá Toda a tabelinha Do busto Do quadril Aí é só Tirar as suas medidas E ir lá Na tabelinha E conferir Aqui também Vem a tag Aqui a etiquetinha Por dentro E o vestidinho Tá bom? Bom Por enquanto Eu tô amando Gente Agora vem no corpo Tá? Essas blusas aqui Eu acho que Eu vou vestir logo Assim por cima Delas Pra vocês verem Como é que ficou Eu acho que já dá Pra fazer Vamos tentar Ver se ficou grande Se ficou pequeno Como é que Serviu Mas eu queria Mais folgadinha Esse G Aqui Já não é tão G Olha Ficou bonitinho Né? É bonitinho Dá pra usar Beleza Só que eu queria Mais folgadinha Mas tá valendo Achei lindo E vou usar Ai O que me mata Em comprar roupa Em loja mesmo Loja física É exatamente isso Esse prova Tira Prova Tira Ainda mais nessa época De Natal Gente Ninguém aguenta Ninguém merece Agora vamos para A pretinha Básica Gente Vocês não estão entendendo Que malha gostosa Essa Serviu super Ó Amei 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 Coloca um colar Assim Olha Gente É o M Mesmo Minha medida Na Quintes É M Gente Chonei na blusa Sério Amei Ficou lindo Amei 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 Ah Essa tem uma caixa Transparente Aqui Agora vamos Para a próxima As blusas Estão dando Para vestir Beleza Agora o macaquinho E o vestido Que eu vou ter que Fazer separado Essa aqui Também Enlouqueci Nessa blusa Coisa Diferente Né Gente Também Foi M Ó Aí coloca Um sutiã Preto Um sutiã Preto Que eu tenho Da alça Bem grossa Gente Amei Eu amei Ó Show de bola Deixa a gente Vai dar um pouquinho Para trás Para vocês Verem Olha isso Ó Aí com shortinho Mesmo Já dá para usar Se bem que eu não uso Shortinho assim No caso seria uma bermudinha Né Eu não saio Shortinho curtinho Assim na rua Não Atrás Ai Ai Socorro O que vocês Não me fazem Fazer E aí Gente Amei Amei Tô feliz Tô feliz Agora eu vou desligar A câmera Vou vestir o macaquinho E aí eu volto Para mostrar para vocês Também Tá bom Até que ficou legal também Eu gostei Ele é bem fresquinho Deixa eu chegar mais para perto Para vocês verem melhor Ó Ele é bem fresquinho Não ficou tão curto O tamanho ficou ótimo Ideal Muito gostoso Fresquinho Eu amei Não pensei que fosse Essa Coca-Cola toda Quando eu vi não Olha só Vendo Serviu direitinho E ele é bem confortável Muito gostoso Deixa bem à vontade Assim A estampa até que ficou legal Gente Olha só Depois que eu coloquei No corpo Eu gostei mais Aí dá para usar Com cintinho Também Se quiser colocar Um cinto Aqui e tal Então é isso Esse aqui É o modelito By Onsamadá E agora Vamos para o vestido É maravilhoso Maravilhoso Olha isso Olha Olha Tamanho Tamanho também Perfeito Ele ficou assim Um pouco assim Do joelho Não ficou nada curto Nem nada senhora Sabe Ficou perfeito Perfeito Tecido maravilhoso Super confortável Muito Aí Ele é de elástico Então você pode colocar ele mais para baixo Assim Pode levantar mais um pouquinho Se quiser pode usar um cintinho também Deixa eu chegar para perto Para vocês verem melhor aqui Essa parte Olha a estampa Gente eu amei 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 mesmo Deixa eu levantar Olha Minha cama vai quebrar desse jeito Né Olha isso Não ficou curto Ficou super comportadinho Gente valeu super a pena Eu amei o meu presente de Natal Espero que vocês tenham gostado também Então Esse é o seu próximo podcast Tchau, tchau